A CAPES recebeu 79 inscrições para o Programa Conjunto de Bolsas de Doutorado na Alemanha, uma parceria entre a Fundação e o Serviço Alemão de Intercâmbio, o DAAD. O programa estimula a cooperação acadêmica e o intercâmbio científico entre o Brasil e a Alemanha, contribuindo para a mobilidade entre universidades dos dois países. São oferecidas 45 bolsas, 10 financiadas pela CAPES e 35 pelo DAAD. A lista está na página do programa no site da CAPES. O resultado da seleção será divulgado até março de 2023. O curso preparatório de alemão oferecido pelo DAAD dura entre dois e quatro meses e as atividades dos bolsistas começam a partir de outubro. E aí